É uma nova maneira bem legal de brincar Não fique aí de bobeira, vem com a gente jogar Convide os amigos, a mamãe e a vovó Chame todo mundo, quanto mais é melhor Ninguém vai ficar de fora O jogo começa agora Vem brincar comigo Vem ser meu amigo Vem brincar comigo Vamos fazer uma corrente e prestar atenção Pra entrar na brincadeira, usa imaginação O primeiro faz um gesto pro segundo imitar Daí por diante, aqui o bicho vai pegar Tu lança se ligando que do lado fizer E cada um confia da maneira que puder Ó, som pra rolar É hora de prática Vamos treinar uma vez Quando contar até três Um, dois Um, dois, três, já Vem brincar comigo Vem ser meu amigo Vem brincar comigo Agora tá muito fácil, todos sabem brincar Que tal tornar um pouco mais difícil pra complicar O primeiro faz um gesto maluco demais O segundo se liga e em seguida já faz Vai ser bem legal, você não pode perder Se concentre aqui agora, o jogo é pra valer Um, dois, três, chá Vem brincar comigo Vem ser meu amigo Vem brincar comigo Vem ser meu amigo Vem brincar comigo 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 Vem brincar comigo